E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Dessa vez vamos ensinar você a tirar certidão, nada consta, criminal, eleitoral, pelo aplicativo e-título. Vamos lá? Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece. Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura, você acha aqui, link na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo? É claro! Vamos selecionar aqui do lado direito, na barra inferior, mais opções, ok? Nada consta, eleitoral. Olha pessoal, muito simples, hein? Já saiu a nossa certidão eleitoral, de nada consta. Que demais! Você pode compartilhar, vamos... Compartilhar. Você pode compartilhar, vamos clicar aqui no simpo... Eu falei uma palavra errada. No simpo. Você pode compartilhar, vamos clicar no símbolo de compartilhar. Você pode compartilhar no WhatsApp, no seu e-mail, pelo Bluetooth, fica à vontade. Em todos esses lugares você pode compartilhar a sua certidão. Mas eu não estava lembrado disso não. Ok, vamos voltar. Ou abaixar no seu celular, na setinha, apontando para baixo. Não interessa pra você, palhaço. Beleza? É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Lala? Fui! Tchau, briga!